Acabou! Acabou! Lá você pode apostar em ligas como Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e várias outras ligas. E usando o nosso link e nosso cupom que está aqui fixado no primeiro comentário, você vai ganhar um bônus de 100%. Ou seja, depositou 100 reais, ganha um bônus de quanto, Gustavo? 100 reais, Roberto! Tá esperando o quê? Aproveita e venha dar seus palpites com a 1xbet! Ah, Roberto! Roberto! Os caras estão achando que é final de Copa do Mundo pra eles! Olha lá, começou! Ai, ai, ai! Roberto, hoje você vai mamar aqui, ó! Ih! Nossa, olha o... Ah! Ih, velho! Pelo amor de Deus! Nossa, eu ainda estou bugado, ainda estou achando que o Palmeiras está na Copa do Brasil! Achei que você ia falar, estou bugado, eu ainda estou achando que o Palmeiras está na Copa do Brasil! Olha aqui, ó, o que ele está passando aqui, ó! É, meu amigo! Tá legal? Hummm! Ih! Roubou! Toca a pé! Calma, calma! Ah! Pelo amor de Deus, toca no fácil, filho! Ô, Roa, vamos acordar, mano! Pelo amor de Deus, mano! Mano, a piada da Libertadores não é nada perto da música que eu fiz! Ô, louco! Estamos ansiosos! Então a gente só precisa de um gol, hein! A gente só precisa de um gol! A gente só precisa de um gol! Devo só esperar! Não vai usar a música! Não vai usar a música, meu! Fez à toa! O Coringão agora acertou! Quero ver como o Luxemburgo vai encaixar o Watson, terça que é o pai de São Paulo! E a gente não tá usando ele, mas tem que colocar! Verdade! Todo jogo que ele jogou quando o São Paulo fez o gol! É terço o jogo, hein! Então, terço, é! Ai, ai, ai! Vai, 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 vai! Ai! Sobe o time! Pô, o cara fica parado aqui, ó! Nossa! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Não, time! Tamo chegando! Tamo chegando! Carlos Miguel nunca perdeu! Nunca perdeu! Nunca perdeu! Nunca perdeu! Para de falar grosso! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Esse jogo vai ser 2x0! 2x0! Vocês vão tomar gol do Yu! Anota o que eu tô falando! Yu, tá no Morumbi ele gosta de jogar, tá? Ihhh! Ai, ai, ai! Vamos, pessoal! Nós não perdemos nem Itaquera e nem o Morumbi, né? Pode gravar aí, ó! Eu conheço a sua torcida! Com 10 minutos de jogo, 10 minutos de jogo! 10 minutos de jogo! 10 minutos de jogo! 10 minutos de jogo! As coisas não vai começar a fluir, a torcida! Aaaaaah! Aaaaaah! Você não conhece a torcida? Ihhh! Eeeeeee! E aí, Juizão! É o Card! E aí, eu me escuto! Esse jogo aí vocês vão perder hoje! Nesse jogo de hoje vocês perdem! E terça-feira vocês vão passar vergonha! Sim, vai, né? Tô no filho pra frente! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vem assim, vem assim, vem assim! Uhhhh! Tá o gol! Uhhhh! Uhhhh! Nossa! O Diversitário vai jogar, eu vou! O Diversitário vai jogar, eu vou! O Diversitário vai jogar, eu vou! Vai jogar, eu vou! Vai jogar, eu vou! Diversitário! O Jardim Roberto! O Jardim Roberto! Quase tomaram um golaço, hein, galera? O goleiro nem se moveu, né? Nem viu a cor da bola! Não ia dar ação mesmo! Lá! I! 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 Vai! Vai! Genial! Vai! Vai ajudar a bunda de vaca! Nossa! O cara é demais! O Jardim Roberto! Monorrento! 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 É o chave! Ô caralho! Faz o porta-luz! O porta-luz é forte! É forte! É forte! Porque ela parece com o solquete! E o Old Boys? Parece o caso! Não parece o caso? Parece o caso! Parece o caso! De perfil, né? É! Não, mas se você parar para... Opa! 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 Pelo amor de Deus, caralho, caralho Essa bola tinha saído Essa bola tinha saído Cês já tão veterano Vocês estão sendo juiz pra ganhar no universitário Nós estamos sendo muito roubados, olha isso Ele marcou Marca antes Pelo amor de Deus Mas e se não tá, e se não tá TACA E Ei Ah Não dá mais pro Rafael Ramos Pisar no Corinthians, velho Olha esse jogo Roberto Que jogo ridículo Bola fogueira Que é isso? Calma, calma, calma Ah filho, chutava dali mano Faz um golzinho pros pênaltis Pra ele tomar uma moçãozinha Pelo amor de novo, três dias depois Ele fudeu É bom, é bom Que bolão Rápido, filho Ganhei de volta É a bola Chegou Vocês perderam aí Vocês perderam aí Vocês perderam aí Esse que é o gol Caraca, primeira bola que chegou nele O time da Arábia vai desistir depois dessa bosta Tomara Os caras tem petróleo no quintal Abre a torneira Caraca Michael Puta que pariu Pé de ximbo da p*** Espero que o cara entrou e zoando Agora é o Michael É o Michael É o Michael é horrível Puta sacanagem Ih Ah Agora Boa Gol 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 Boa Tome Canta a sua musiquinha Toma É o do Michael Eu avisei com esse sem vergonha aqui Tome Tome 80 mil Silêncio Silêncio absurdo Ó A gente avisou né O Coringão voltou O Coringão voltou O Coringão voltou Quatro vitórias seguidas Quatro vitórias seguidas Desde o Paulistão de 21 Tá Acabou E terça-feira tem aqui ó Ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ele tá se tremendo Ele tá se tremendo Aí que eu quero ver Aí que eu quero ver Nossos filhos Se ele que esse futebolzinho meia folha Aí vai atropelar vocês Tá se tremendo de medo já Eu acho que a gente vai colocar esse time em reserva contra eles Pra ver se dá jogo Vai dar jogo né Pra dar jogo Vamos fazer isso melhor É o time e o time C E ó Não vai ser só um jogo não Os dois jogos a gente vai com o time C Vai vai O que que os cara tá checando aí pô Tá louco Estavô O Robertinho falou que que é o time em reserva contra vocês Ué 3 a 0 São Paulo lá Não Essa é a vergonha Essa é a vergonha Eles não fizeram 3 gols Acho que nem se chamam pra somar os dez jogos deles lá dentro Para com Foi isso cara Pede a inscrição então Se inscreve corinthiano Se inscreve comenta Curte E vai corinthians Vai corinthians Vai corinthians Vai que vai nada Vai logo pro jogo 80 mil né Tá desesperado pra anular né Ô sem vergonha Tome Então Pênalti 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 Dá uma olhada aí, o que é um pegador de pênalti. Tô tranquilo, ó. Tranquilidade, tranquilidade. Todos de plástico não morrem. Olha o olho que pega. Pegou. Pegou! Pegou a hoje. Para aí, cadê o novo Dida? Quase ele pega. Robertinho vai queimar a língua, Roberto. Filma a cara dele agora. Pode filmar a cara dele agora. Quase ele pega. 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 E dessa feira é 3x0 na Itaquela. Olha o bairro. Olha o bairro pra cima deles. Nem ele acredita nisso. Nem ele acredita nisso. O que é isso? Golacho? Fala aí do novo Dida. O novo Dida. Cadê o novo Dida? Ele espalhou a bola. Ele espalhou a outra. Ele espalhou para dentro do gol. Esse bairro entra ele e tudo. Ele tocou a bola. Agora é pressão dos 80 mil, Roberto. Segura. Só para dar um gostinho para vocês. Vamos fazer outro já. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Acerta um passe, velho. Olha lá. A torcida está pulando agora. Vinta mil. Vai. Vamos, time. Eles estão jogando. Qual é a música, Renan? Qual é a música, Renan? Roberto Otário. Vocês vão perder no Universitário. Roberto Otário. Vocês vão perder no Universitário. Pelo amor de Deus. Vai. 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 E. Mão de pau. Mão de pau. E. Mão de pau. Mão de pau. E. Ah, cobertinho, cobertinho, resta, robertinho, resta, robertinho. Ih, ih, agora! Toca a bola, calma, calma, toca! Tá doer o Rian, toca o Rian, toca a bola! Ah! Ah! Acabou! 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 Toma! Eu quero ouvir! Cadê? Cadê? Eu avisei! Esses eventos não me incomodam, mano! Eu avisei! Eu falei o roteiro pra vocês qual ia ser! Eu falei! Eu falei pra eles! Fala! Que golzinho cagado! Abra aí comigo! Abra comigo! Tchau! Tchau! O Roger Guedes é peixe danada, mano! Vai ser até tocado! Deveia! Foi tominha pra caralho! Eu mereci! Quatro vitórias seguidas! Deu a lógica! Eu só queria deixar um recadinho pro seu Renan, que fez musiquinha no banho, que montou todo um inscrito, todo um roteiro pra vencer o Arroz e acabou se prejudicando! Vou dar uma dica pra ele! Usa na Libertadores contra o próprio time! Não, não! Vou usar na próxima fase ainda! Se quiser dica... Olha lá! E se quiser dica da Libertadores como ganhado Atlético Mineiro, a gente eliminou eles esse ano! A gente ajuda vocês! No mundo, que bom! Mais, bom! O cara é emocionado! Iludido! Ele ganhou! Ele ganhou! Grandioso Inversitário! Grandioso! Vai lá, Iludido! Tá tudo bem! Deixa que a... 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 sobega nós mata na terça-feira! Vai acabar na terça-feira com isso daí! Óh, o Gabriel tá se tremendo! Ele chegou aqui e ele falou... Olha só uma história embaçada! Vai expulsar o técnico também. Que bicho nesse estádio. Estou xingando agora no universitário. Vou xingar muito no Twitter. Eliminado! Acabou! É campeão! Mas pintou o campeão, tá? Mais um que a gente manda pra casa. Mais um eliminado. O Corinthians em crise, classificado. Três dias mandando dois pra casa. E logo logo vai ser o terceiro. Não filma muito não que estão se tremendo. Exato! Na terça-feira a gente conversa. Eu falo que em cinco dias vamos mandar três pra casa. Porque na terça-feira a gente já faz três a zero. Eu já resolvo pra andar com ele. Fora os ameaços. Fora os ameaços. Ai meu Deus do céu. Tranquilo. Eu acho que a gente ia pro time reserva contra eles. Porque uma vez com reserva fizemos seis. Dois gols do Adson. Que pai dos caras, tá? Pede pra se inscrever aí. Se inscreve. Curte. Manda mensagem pro Gabriel que ele já tá se borrando de medo. Pode mandar mensagem. É essa feira! Eu quero você! Eu quero você, Gambá! Isso! Tchau! 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 Tchau!